Tenho problema às vezes. Mas tá difícil ficar com ele aberto nesse sol, hein, miga? Nossa! Oi, meus amores! Tudo bom? Ó, gente, vou explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui, tá? Porque no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal. Então já assiste até o final, tá bom? Assim, eu acabei de acordar, fui na missa, tá bom? E eu vou participar de um desfile de beleza hoje, um concurso de beleza pra ver se eu ganho e tal, sabe? Essas coisas, vai ser muito legal. É claro! Então eu vou levar vocês comigo, vai ser tipo um vlog barra arrume-se comigo porque vocês vão ver eu me arrumando, como que eu me arrumo pra um desfile de beleza e essas coisas, sabe? E eu acho muito legal porque quando, antes de eu participar do meu primeiro desfile de beleza porque eu já participei, eu não fazia nem noção de como que era. Então eu ficava, gente, como que eu vou, sabe? Porque, tipo, você tem que ir arrumada, tem tudo aquilo pra você conseguir ganhar, sabe? E eu tô totalmente sem maquiagem porque... Ai, gente, eu tô com muito sono, sério, eu acordei muito cedo. Como eu disse, eu já ganhei uma vez, eu vou lá pegar a minha faixa pra mostrar pra vocês e eu vou participar de novo, entendeu? E se eu não ganhar hoje, eu vou participar de novo pra tentar ganhar a próxima vez porque, gente, é muito gostoso, sabe? Eu gosto desfilar, é uma coisa que eu gosto. Me preparar pra entrar lá, desfilar, é muito legal. Se você acha que você vai gostar desse vídeo, se você quer passar esse dia comigo, né, me acompanhando já deixa bastante like aí, ó, dá voadora no like, assim, ó, pá, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda é novo, muito bem-vindo a essa família. Fica à vontade, gente, é muito legal, tá bom? E vai ver o desfilando também, hein? Eu vou colocar um vídeo de eu desfilando. Então, ó, deixa eu só me sincronizar aqui que eu tô totalmente perdida devido muito sono. Mas assim, ó, primeiro eu vou enrolar meu cabelo aqui, tá? Porque eu vou ter que fazer meu cabelo sozinha. Mas daí eu vou lá na casa da Michelle, que é uma maquiadora maravilhosa. Gente, ela maquia muito bem. Tipo, eu disse lá no meu Instagram, que inclusive se você não segue, corre me seguir. Eu disse lá que eu era muito fresca pra maquiagem, eu realmente sou. Eu pesquisei muitos maquiadores antes do desfile, né, pra ver onde eu ia fazer. E daí eu encontrei a Michelle. E, gente, ela maquia muito bem. Eu já fiz uma maquiagem com ela. Inclusive, eu postei lá no meu Instagram. Então, olha, é uma pena se você não me segue, porque você tá perdendo tudo isso. Mas, enfim, é isso aí, tá? Eu vou lá maquiar com ela. Gente, essa é a faixa da primeira vez que eu ganhei. Ela é linda, ó. Eu sou apaixonada por ela. Eu ganhei em 2016. Ó, Bragança Fashion. Depois de 2016, acho que em 2017 eu não participei. Aí, em 2018 eu participei, mas não ganhei. E agora a gente vai participar em 2019. E vamos ganhar! Quer dizer... Olha isso, gente! Ó, a diferença, meu Deus! E ela é a Michelle, maravilhosa. Segue ela no Instagram, vai estar passando aqui pra vocês seguirem. E pode contar com ela com tudo, tá? Porque ela maquiou muito bem, ó. Vou arrasar nesse desfile. Ela vai ganhar rápido, vocês vão ver. Beijos. Ai, gente, eu tô muito apaixonada, de verdade. Olha aqui, ela fez uma sombra pra destacar meu olho. Tô muito linda. E, gente, como eu disse, ela já tinha feito uma maquiagem pra mim. Lá no meu Instagram eu postei pra vocês. Vou tentar colocar alguma coisa aqui. Se aparecer é porque eu consegui. Não, não. Mas tinha ficado linda a outra também. Essa tá maravilhosa. Só vamos. Gente, eu tô me achando demais. Tô muito linda, sério. Ai, deixa eu vir aqui pra vocês verem melhor. Ó, gente, já tô pronta. Esse é o meu look que eu vou desfilar. O vestido. Mostra assim. E o sapato aqui, ó. Muito alto, talvez, né? Talvez nada. Não dá tudo certo. Não, tô feia. Luísa tá aqui, ó. Minha amiga, vai lá me assistir, torcer por mim. Minha mãe. Música 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 Inventória, 16 anos. Gente, o desfile já foi. Como vocês viram aí, acompanharam o desfile inteiro. Infelizmente eu não ganhei, mas o importante é participar, né? Então, é isso aí. E, né mãe? Vai ter roupas. É. E eu tava muito linda, eu me achei muito linda. Amei desfilar. E é isso aí. Agora eu comprei minha jantinha que eu vou mostrar pra vocês. Consolos. Ó, minha jantinha, meu prêmio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. É só isso que eu fiz. Nossa, tá uma luz horrível. Enfim. Eu entrei na garagem. Vai, mãe. Fala. Dá bastante likes. Dá bastante likes. Se inscreve no canal se você ainda é novo. Se inscreve. Eu prometo que eu sou muito legal. Deixa o seu comentário. Cuidado que eu leio os comentários. É, ela lê os comentários. Beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E não esquece de seguir a Michelle, porque ela é maravilhosa. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.